E aí, galera! Tudo bem com vocês? Então, eu sou a Cris do canal Cris Artes e hoje eu tô aqui com mais um vídeo do nosso projeto Realizar Meu Sonho com o Crochê. E eu fiz aqui a produção com um cone de barbante, com aquele bordô que eu mostrei pra vocês. Não foi só o cone de barbante bordô que eu utilizei, mas eu vou mostrar aqui o que foi que eu fiz. E antes de começar o vídeo, já começando, queria pedir pra vocês se inscreverem no canal, deixar aquele like de vocês e vamos lá! Então, ó, eu consegui produzir esse tapete, ó. Maravilhoso! Eu criei esse tapete, intitulei com o nome Sonho, ó. Na verdade, foram dois. Então, só que eu utilizei o cru. Eu tinha um pouco do fio cru, ó. Eu coloquei também ele. Inseri também. Por quê? Porque esse aqui já era um, como se diz, uma sobra. Só que não era tão pouquinha. Mas eu quis colocar também pra mim fazer um tapete um pouco maior. Se eu quisesse fazer só com o bordô, eu tinha feito um tapete pequeno. E também tinha feito assim. Não tinha feito com duas cores. Só que eu acho que um tapete com duas cores é muito mais bonito do que uma cor só. Então, esse tapete ficou no tamanho de 73 por 52. 73 assim, ó, de comprimento. E eu gravei a videoaula dele. Estará disponível nos próximos dias aqui no canal. Ó que interessante o bico dele, ó. É um bico simples, porém que fica muito bonito. Dá um acabamento super especial no tapete. E eu fiz ele pra vender e colocar no nosso projeto, né? Na verdade, eu fiz o par. Se eu conseguir vender um ou o par, eu vou voltar aqui mostrando pra vocês. Então, eu já vou passar aqui para o caderninho, ó. Molhei aqui agora na hora que tava aqui me preparando pra gravar. Mas eu vou anotar aqui. Vamos lá, colocar o produto. Primeiro produto que eu consegui. Dois tapetes. Investimento. Eu vou colocar apenas do cone de barbante bordô. R$25,00. Eu quero vender ele por R$70,00, os dois. R$35,00 cada um. Porém, assim. Se eu vender um. Ou se eu vender o outro. Ou apenas os dois. Eu volto já trazendo, mostrando pra vocês. Que eu já consegui vender. O próximo vídeo que eu vim é. Eu já vou vir trazer. O preço. Que eu vendi. Se eu conseguir vender por R$70,00. Porque, às vezes, se é cliente. A gente consegue deixar por um preço mais, digamos. Mais. De promoção, digamos assim. Você pode dar um desconto. Porque é uma cliente sua. Enfim. Se eu conseguir vender por menos. Eu também vou vir falando pra vocês. Mas eu acho que o preço. Que é. Que é um preço bem razoável. É. É R$35,00 cada um. Então, eu ainda vou fazer, talvez, um acabamento aqui. Nessa flor. Pra dar mais. Chamar atenção. Mas é isso, pessoal. Eu espero que eu consiga vender logo. E logo eu vou estar aqui. Trazendo pra vocês. O preço que eu vendi. E, com certeza. Se eu conseguir vender. E receber. Eu já vou conseguir trazer pra vocês. Os próximos barbantes. Que eu vou comprar. As próximas cores. E. A minha nova produção. Sairá em breve. Eu espero que eu consiga vender logo, né? Como diz a gente que trabalha. A gente quer ver. Nosso trabalho desenvolver. Então. Já vou aqui. A fazer meus anúncios. Vou ver o que eu consigo. Se eu consigo vender. Nos próximos dias. Provavelmente. Eu vou conseguir. Com fé em Deus. Deus acima de tudo, né? E aí. Depois que eu conseguir vender. Eu volto aqui. Pra contar pra vocês. Qual o valor eu vendi. E também. Se eu receber. Eu já vou comprar. Pra fazer um vídeo só. Já vou comprar. Novos barbantes. Pra mim. Tá investindo. E vendo o que eu posso tirar. Pra colocar aqui. Nosso cofrinho. E ver o que é que nós vamos. Tá podendo fazer por ele, né? Ver o que é que já vai ficar. Deixando nele. E o que é que eu vou. Investir. Ainda mais. Provavelmente. Eu vou comprar mais dois cones. Pra fazer. Novos trabalhos. Então. Se eu vender por esse preço. Eu já vou comprar os dois cones. E já trago. Mostrando pra vocês. Qual cor eu comprei. E por quanto eu vendi. Então. Esse é mais um vídeo. Do nosso projeto. E assim. Quem quiser me acompanhar. É só se inscrever no canal. E quem já é inscrito. Deixe seu joinha. E vamos para o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.